E hoje, na fazenda Vera Cruz, no município de Barra do Garças, com Jário Machado, grande parceiro da BS Pecplan. Essa parceria já tem oito anos e a gente, pelo quarto ano consecutivo, traz toda a equipe técnica aqui para poder aprender e ver como é que a fazenda Vera Cruz faz o seu trabalho de melhoramento genético. E eu queria que o Jário contasse para nós um pouco do processo de seleção dos 25 anos de melhoramento que ele vem fazendo, o que mudou na última década e qual que é o objetivo e o foco da seleção hoje. Apesar de a gente ter 25 anos de criação, a gente colocou um foco em cima de precocidade de abate, precocidade sexual de 10 anos para cá. Fizemos uma parceria com o Rancho da Matinha, onde a gente pegou as melhores doadoras superprecoces dele e, através disso, viemos fazendo um rebanho. Hoje nós temos um processo de seleção com um geneticista, a gente faz uma avaliação interna e a gente tenta não escolher os melhores animais, mas sim identificar os melhores animais para a produção de carne e precocidade. Nós temos um índice Vera Cruz, que ele é composto por 20% de peso aos 365 dias, 20% aos 450, 20% de CE, 20% da nota fenotípica, que é profundidade de costela, 10% de área de olho de lombo e 10% de espessura de gordura. E a gente acredita que esse índice é o que vai levar a gente a identificar os animais para a produção de carne. A gente vem trabalhando nisso e temos a grata satisfação hoje de receber a visita do corpo técnico da ABS Pecplan e contratar o Mutreco da FVC, que é o nosso líder, é o nosso destaque da safra 2014, um animal realmente identificado pelo nosso índice interno e pela ultrassonografia de carcaça. Ele foi um garrote que se destacou nas características de área de lombo e espessura de gordura e também se destacou em peso, quase 100 quilos a mais que o segundo colocado nas mesmas condições, no mesmo grupo contemporâneo. Essa contratação é um objetivo conquistado, é um sonho realizado, é um fruto de um trabalho aqui em conjunto com a ABS Pecplan, que vem nos orientando aqui numa parceria já de 10 anos, nos orientando com os melhores touros e acasalamentos do mercado. Muito obrigado por receber toda a equipe. Em nome da ABS Pecplan, nós agradecemos. Nós é que agradecemos, porque sem essa parceria aqui a gente não teria alcançado o mercado e os nossos objetivos do jeito que a gente alcançou. Eu que agradeço à turma da Pecplan. Eu que agradeço a 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 turma da Pecplan.